Me sinto congelado Mais parado que a parede Num estado de estátua Com jeito de tapado Mas no fundo camuflado Estou correndo de um trauma Quando chegar Seja bem-vindo Então me faça mover Meu coração Ficou tão frio Me descongere Aonde meu juízo Se escondeu Que eu vejo faz dançar Ia, ia, ia Depois que aquele músculo se moveu Estou querendo mais Ia, ia, ia Vem me distrair Vem me distrair Tempo ao tempo e nada mais Não me destrói Não me destrói Estou vivendo em venta vaz Agora eu me movo em linhas tortas Ou espiral Troquei o movimento certo Por o mais natural Quando chegar Seja bem-vindo Então me faça mover Então me faça mover Meu coração Ficou tão frio Me descongere Aonde meu juízo Se escondeu Teu beijo faz dançar Ia, ia, ia Depois que aquele músculo se moveu Estou querendo mais Ia, ia, ia Vem me distrair Vem me distrair Tempo ao tempo e nada mais Não me destrói Não me destrói Estou vivendo em venta vaz Maneável, flexível Eu não quero me engessar Passos com bolas E a vida lá fora De paraquedas Mas eu me acelero Eu quero ver Não se desespere Pra subir Deixe na terra Quem se encarrega De se intrometer Tô quebrando a cara Mas valeu Se eu ficar parado Aí ful Aprovado Cada movimento seu Todo ser humano Quero sangue em sua veia Mesmo que isso custe Se prender em uma teia Vamo pelo vento aventurar Ter paixão Sua própria caravela Voando, vivendo Por uma nova ideia Aonde meu juízo Se escondeu Teu beijo faz dançar Ia, ia, ia Depois que aquele músculo Se moveu Vem me distrair Vem me distrair Tempo a tempo E nada mais Não me destrói Não me destrói Estou vivendo em venda Vais Vem me distrair